Fala, é DaveGames, trazendo pra vocês mais um episódio da série de T-Sims Praft Hike, galera, de volta aqui, depois de uma série de Survival aqui no canal, e dessa vez aqui, maninhos, eu tô aqui, e também, galera, também vocês que curtiram a série de Survival, eu agradeço lá pelos comentários, esses três lá, valeu aí pro DD Gaming aí, que é meu amigão aí. E galera, pra quem gosta da série de T-Sims Praft, essa série, minha gente, é a série principal, se você não viu aquilo ali, olha só, galera, olha só, galera, o que tem ali, mano, aquilo ali é a minha skin gigantesca, mano, é, aqui é a minha McDonald's que eu ainda não terminei de fazer, né, galera, ainda tô fazendo aqui com essas lãs aqui que eu achei, tá, mano, eu vou fazer aqui, ó, Já tirando essas lãs, pra fazer aqui, né, tá, galera, eu vou, com essas lãs aqui significantes, já subi, né, pra botar o M, o que falta é o M aqui em cima, e construir por dentro, né, galera. Tá, tá, deixa eu tirar esse daqui, que, no outro, né, eu tava construindo, tá, galera, deixa eu dar uma olhada aqui, e, deixa eu subir aqui com o vermelho, pra não gastar muito, porque o vermelho já terminei, né, tá, agora, deixa eu dar uma olhada aqui, como é que vai ser a medida, né, deixa eu dar uma olhada aqui, tá, galera, tá tudo aqui no quadradinho, porque o Minecraft é tudo quadrado, né, e se é tudo quadrado, tem que ser assim, do jeito, Tá, vamos ver, já botei aqui, droga, caramba, vamos, vai, essa, essa caída, né, só o que dá, cair, né, galera, tá, pegando todas as lãs de volta aqui, então, sobe, 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 oh, pronto, galera, aqui, galera, já, oh, terminei, Tá, galera, tem que dar o M aqui, é, o M tá grandão, né, tá, agora, aí, eu terminei, só, isso aqui, agora, tira aqui, galera, Tão reclamando aqui, não sei de como é que é, eu achei que tá bom, né, desse jeito, Vamos dar uma olhada, é, não ficou muito parecido, Deixa eu tirar, aqui dá pra tirar, minha gente, vamos lá, ver, Espera, Ficou muito parecido ao agente, Galera, ali, né, também, não alcança ali, não, bem, acho que tem um braço muito curto, Galera, Amigos que tem um braço muito curto, Hashtag, Vou alcançar ali, galera, Tá, Deixa eu tentar de novo, subir, Eu cair, por causa do, Boguei, Galera, Hashtag demais, Vou pro novo, É, É, Parece mais isso, né, É, A marca, não é, Tá, Deixa eu dar uma ajeitadinha lá, de novo, Hashtag bug demais, galera, Hashtag bug demais, Deixa eu dar o meu maior, Agora, 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 Melhorou um pouco, galera, McDonald's, Tá bom demais, né, Aqui temos uma padaria sem nada, Sem pão nenhum, Tem que comprar trigo, Botar tochas aqui, A padaria tá pobre, né, Tem aqui gigantesca, Ali em cima, Com uma testata, Na liberdade, O, 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 O Redentor, No Rio de Janeiro, Então, Olha aí, Galera, Eu sou o rei da vila, Eu sou o capitão da vila, Ele vai fazer uma vila dele lá, Bem longe daqui, Né, Pelo, Vai ter a própria vila dele, Pra ele fazer a própria skin dele, Ele vai, Eu vou usar ele pra fazer as skins, Que ele vai ter o canal, Galera, Ele vai fazer uma nova skin, Aqui tem duas pontas, Eu vou achar ele, Um bug aqui, Pronto, Peguei duas pontas, Peguei, Peguei uma pena, Mas depois eu tiro ela, Não quer Não, Vamos lá, Lá na MAC, Né, Galera, Tá, A MAC Donald, Tá ficando cheia, Né, Eita lá, Deixa eu, Depois eu, É melhor não botar agora, Agora, Até o chão ainda, Né, Galera, Deixa eu ver se eu tenho um carro, Dá pra fazer carpete, Com lanza aqui, Né, Mano, Que eu preciso de carpete, Pra cobrir o chão, E amarelo, Então, Eu acho que bastante carpete dá, Né, Vamo lá, Deixa eu dar uma olhada aqui no baú, É, Aqui não tem carpete, Né, A respeito dessas coisas, Não sei se eu botei por aqui, Eu fiz carpete, Tá, Aqui, Galera, Dá pra fazer, Fazer um monte aqui, Pronto, Galera, É suficiente demais, Pra fazer o chão, Né, Do lado da MAC Donald, Então, Vamo lá, Fazer logo a MAC, Não esqueci o chão, Vamo lá, Amarelo, Vermelho agora, Amarelo aqui, Galera, Pode ser assim também, Né, Xadrez, Vermelho, Vermelho, Amarelo, Essa aí é boa, Galera, Xadrez, Vermelho, Amarelo, Aqui, Deixa eu, Ajeitar, Pronto, É, Até o fim, Né, Galera, Deixa eu dar uma olhada aqui, Se não der o suficiente, Eu pego mais, Mas, Pelo visto, Tem que dar, Né, E assim, Vai por diante, Né, Ainda bem que não vou usar todas elas, Né, Por acaso, Vou usar, A galera vermelha aqui, Amarelo ali, Aqui, Tô errando nada, Né, Galera, Como vocês estão vendo aí, Não tô errando nada, Né, Tá, Se esconde, Olho, Que eu não tô errando nada, Nô, Galera, Eu tenho a mão amarela aqui, Vamos ajeitar aqui, Vamos botar o vermelho agora ali, Aqui, E agora amarelo, Pronto, Minha gente, Agora tá aqui certo, É, Galera, Agora é só botar as portas, Né, Que eu vou botar, Ou melhor, Né, Galera, Olha só, Mano, A gente, 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 Não, Né, Já tá ficando adiante, Pra dormir, Né, Aqui, Né, Na rua, Né, Vamos lá, Dormir aqui, E galera, Dormir pelo menos, Né, Deixa eu dar um pausa no vídeo, Que eu já, Por favor, E galera, Eu voltei, Aqui, Só pra subir aqui, Galera, E ver, Olha só, Olha isso aqui, Galera, Se vocês, Acho que parece, Bote aí nos comentários, Olha só, Galera, De Sims Craft, Se eu mostrar, É isso aqui, Olha só como ficou legal, Né, Mano, A calça, A camisa, As pulseiras, A gola, Que até as mangas, Né, Mano, Eu acho que ficou muito escura, Mas, Até que gostei, Né, Galera, Ficou muito legal, O olho, O cabeça, Só não tem o fone, E galera, Eu vou aqui descer, Como é que fica, Né, Mano, Então, Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, Aqui de cima, No céu, Fica bugando, Tá, Vamos descer, Com cuidado, Pra não, Vocês, Vamos lá, Galera, Vamos descer logo, Eu acho que dessa, Dessa distância aqui, Já dá pra pular, Aquela, Aquela casa ali, Naquela, Naquele, Naquela padaria, Né, Vamos lá, Daqui já vai pular, Uh, E aí, Tá vendo, Deu certo, Tá, E galera, Eu tô pensando em destruir, Todas essas casas aqui, São inúteis, São casas de pobre, Aqui galera, Inúteis, Essas casas aqui, Né, Ó, Aqui era pra ser a casa de Matheus, Mas Matheus tá na casa da mãe dele, Que é bem longe, Né, Eu acho que é em Ouro Preto, É Ouro Preto, Né, Que ele mora, Né, Galera, Então gente, A gente vai fazer aqui, Poucos de vídeo aqui, Né, Vamos dar uma olhada lá, Deixa eu ver aqui, Uh, Pegarei aqui, De emergência, Né, Galera, Areia aqui, Pra emergência, Né, É, Vou pra fazer, Painéis e janelas, Né, Galera, Porque, Vou pensar debaixo, Pra fazer, Casas novas, Né, Aqui na vila, Porque essas casas aqui, De madeira, São muito ridículas, Né, E aí, Eu vou, Mano, Areia aqui, Já tem oito, Né, Galera, Nessa casa aqui, Acho que mora ninguém, Né, Porque eu tirei, Nessa casa aqui, Tinha um monte de cerca, Daqui, Eu tirei todas elas, E eu vou tirar essa plantação aqui, Porque, Se eu tirar, De qualquer jeito, Tem um buraco aqui, Eu vou ter que cavar esse buraco, Né, Galera, E vamos ver se tá ficando a noite já, Né, Mano, Vamos lá pra casa, Né, Dar uma descansada, Nessa, Nesse James Craft Heights, Hoje, Né, E galera, Eu vou fazer o meu quarto, Aqui nessa minha casa, Já que a minha casa aumentou um pouco, Né, Eu tô pensando em fazer o meu quarto, E a pista, Né, A nossa pista aqui na rua, E, Galera, A cama já tá aqui, Né, Tá, Aqui vai ser a garagem, Né, Fazer o meu quarto, Tá aqui por enquanto, Né, Mano, Então, Deixa eu dar uma olhada aqui, Galera, A cama não quer vir, Né, Tá aqui, Oxi, O que é isso, Galera, O que é isso, A cama não quer vir, Não, Que bizarro, O que é isso, Mano, Acho que a cama não gostou daqui, Não, Né, Galera, Vamos lá, Então, Vamos deixar aqui a cama, Né, É, A cama, Ai, Galera, Bom dia, Aqui, Já acordei aqui, Né, Mano, Né, Deixa eu tirar a cama de volta, Porque a cama não vai ficar boa aqui, Galera, Aqui temos a cozinha, Nossa, Humilhante e nova cozinha, Que tem, Aqui deve ser a torneira, Né, Mas, Aqui é o forno, A fornalha, Que vai ser a nossa, Um, Vou guardar o bolo, Aqui é um bolo, Né, Galera, Caso eu comer, Né, Não vou comer o bolo, Pra não gastar agora, Porque, Eu não quero tomar o café da manhã hoje, Né, Eu quero, De regime hoje, Né, Galera, Aqui no Tia Sims Craft, Tudo em regime, E, Galera, Jacinho, Vai participar nesse sábado, Então, Galera, Vai participar comigo, Que a gente já tá de férias, Né, De jogar manique, Já tá de férias de janeiro, É muito boa, Né, Galera, Nossas aulas começam no dia 1 de fevereiro, Né, A gente tem muito tempo pra fazer vídeo de canais, Né, A gente vai aproveitar e fazer um canal pra Jacinho, Né, Mano, Que é McDonald's, Foi uma das nossas primeiras lojas de testamento, Depois foi a padaria, Não, A padaria foi a primeira, Né, A padaria não tinha nada por dentro, E, Galera, Eu pensei em pegar trigo daquela plantação, Nossa livraria também foi a nossa primeira, Né, A minha casa, Galera, Nem tinha essa casa lá, A gente não tinha nem essas casas ali, Eu e o Jesse construímos, Eu construí a casa do Jesse, Ficou pequenininho ali, Acho que se queria, Aqui, Galera, Tem trigo, Trigo, Trigo perfeito, E fazer a padaria brilhar, Né, Galera, Porque a, A padaria ali, Galera, Muita fileira lá, Essa foi boa, Muita fileira de gente lá esperando, Né, Mano, Então, Vamo lá, Fazer o pão lá, Né, Que, Olha os caras, Ainda tô aqui, Ó, No lado da padaria, Né, Tão aqui, Né, Galera, Lá na bancada de trabalho, Por perto, Aqui, Né, É, A bancada de trabalho, Por perto, Aqui na casa de Jesse, Né, Tá, Galera, Jesse é um nome muito engraçado, Jesse até, Diz que era o nome dele, Não é engraçado, Cinco, Dá pra fazer cinco, Só isso, Mano, Tá, Cinco pãos, A padaria vai ter só cinco reais de pão, Galera, É, É o nosso máximo de lá, É, Vamo lá botar lá na padaria, Né, Mano, Porque, É, É o nosso melhor, Né, Galera, O nosso melhor de pão, Vai ser esses pães aqui, Então, Vai ser, Aqui no baú, Tá, Galera, Vocês podem comprar pelo menos cinco pães, Se vocês quiserem aí, Podem já vender, E, Galera, Eu vou aumentar aqui a tela aqui, Pra vocês verem, E, Galera, Nossa, Cadê minha cabeça, Mano, E, Galera, Eu vou fazer isso aqui de vídeo, Pra vocês, Se você gostou desse episódio de Simscraft, Dá um like, Um like aí, Pra vocês, Acompanharem mais episódios, Galera, Então, Esse foi o vídeo, Se você gostou, Dá o seu joinha aí, Falou!